E aí galera, beleza? Começamos aqui mais um Segunda Sem Carne. Você estava ansioso, ansiosa, esperando desde terça-feira. Acabamos com a sua ansiedade, está começando de novo mais um Segunda Sem Carne. Hoje com Angela, Angela Rabello, do restaurante Romã, que a gente estava conversando aqui sobre o nome, o que mudou, o que era o nome, que fica aqui no Pelourinho, que é um restaurante antigo, né Angela? Doze anos. Eu sou frequentador porque trabalho aqui no centro, então é uma das poucas opções que a gente tem aí de uma alimentação mais natural, mais saudável. Enfim, fala um pouco dessa sua experiência, a gente estava conversando sobre o nome, né Angela? Seja muito bem-vinda aqui à nossa cozinha, à nossa sede. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho, como eu estava dizendo, eu tinha esse espaço no Pelourinho, e depois que eu fiz uma pesquisa, eu vi que o Pelourinho tinha todos os tipos de restaurante, e que faltava a ele justamente um restaurante de comida natural. Você fala que você tinha o espaço e tinha o imóvel, né? Eu tinha o imóvel, aquele... é, exatamente. E a gente frequentava muito, assim, muito jovem o Rama na Barra. E na ocasião que eu disponibilizei o espaço para ter alguma ideia, eu convidei Marina do Rama, porque eu achava, como eu venho de uma história familiar, de ter muita interlocução cultural, meu avô era um dos primeiros antropólogos brasileiros, recebeu muito... Thales de Azevedo, é isso? É, recebeu muito americano em casa e tinha toda aquela coisa de... Aproveitar para a galera ali, quem não conhece Thales de Azevedo, não é só o nome daquela escola, né? A escola é uma verdade. Thales de Azevedo é um dos principais escritores sobre a história, a antropologia da nossa cidade. Aí eu conversei com Marina e considerei que o Rama era o melhor modelo que a gente podia trazer para o Pelourinho, porque além de oferecer para as pessoas que trabalham, como você e outros tantos, e ao turista, uma comida mais saudável, ao mesmo tempo a gente tinha uma culinária, que não era aquela culinária macrobiótica, aquela culinária sem sabor, era uma culinária porque o Rama já vinha com influência grande de cozinha indiana, então a gente trouxe todo esse conhecimento para o Rama e a gente estabeleceu, a gente inaugurou como Rama. Depois de algum... Fizemos uma parceria. Fizemos uma parceria, uma sociedade. Depois de alguns anos a gente viu que era inviável o negócio juntos. Ela resolveu tocar só o Rama da Barra e eu tenho tocado há oito anos aí o Rama, o Romã, né? Virou de Rama, virou Romã. A gente tentou te convencer... Muita! ...a colocar carne, etc. Fala um pouco sobre isso aí, o desafio de empreender no centro histórico da nossa cidade, que é uma área incrível. Incrível! Que o centro antigo, de forma geral, está tendo agora uma outra perspectiva, mas que durante muito tempo, e ainda tem isso, as pessoas não veem... Como é que é isso? Fala um pouco sobre isso aí. Eu constato esse esvaziamento do centro. A gente tem o esvaziamento, o próprio comércio tem um pouco de esvaziamento. Hoje tem uma tentativa de se repovoar. Quando a gente fez o restaurante, a gente pensou muito em quem trabalhava, tipo comerciantes e algumas secretarias municipais que tem ali, Câmara de Vereadores, etc. Mas a gente tem uma quantidade X de clientes do centro histórico, mas a gente também vive, que é esse DX, que é o turista. E o turista, depois de carnaval, ele desaparece. E nesse desaparecer, a gente, muitas vezes, para fazer a coisa funcionar, a gente sofre pressão de dizer, ah, bota um churrasco, bota uma carne, faça não sei o quê, etc. E a gente vem, assim, na resistência, tanto pelo fato de ser centro histórico, como pelo fato de não querer propor essa mudança de ter carne de boi. Nossa cozinha é uma cozinha integral. A gente não trabalha com enlatado, não trabalha com nada processado, realçador de sabor, etc. E a gente pretende continuar nessa linha. Uma coisa importante, que, para mim, muito importante, que hoje ela estava falando, como é muito turista, tem pouco coentro. Quase não tem coentro, né? E, para mim, sempre foi um momento importante dar uma comida. Você sabe que coentro não é muito comigo, né? Não é só a praia. Apesar de eu amar a comida baiana, mas se puder fazer sem coentro, eu agradeço sempre. A gente tem uma coisa aqui, que é tempero baiano, que a pessoa bota coentro, pimenta-do-reino, tomate, cebola, cominho e coentro em tudo. Fica um tempero muito padronizado em tudo. E a gente começou a separar as coisas. A gente não precisa botar em todos os pratos, botar tomate, cebola, pimentão, coentro e pimenta-do-reino e cominho. E aí, nessa diferenciação, tanto porque era uma solicitação do turista, como a gente também achou que era importante explorar o sabor mais da salsa que a gente usa pouco na Bahia. O que você vai fazer para a gente hoje aí, Jorge? Ó, a gente vai fazer um risoto de alho poró, um macarrão, um molho pesto. Um dos legumes indianos, aqui é a soja, aqui é um tofu com o shiitake, e aqui a gente tem um prato de vegetais indianos. A gente tem o maçala, a gente botou, que é... Que o maçala é uma mistura de várias coisas, né? Exatamente. E cada um tem o seu maçala, não é isso? O maçala tem oito ingredientes, né? E a gente bota mais coisa, menos coisa. Tem gente que bota o ingrediente que o outro não bota, então é uma coisa muito próxima. Eu achei isso interessante, eu não sabia disso. Eu não sabia, mas não sabia. Estava falando de um germinado, que são sementes que a gente pode germinar durante três dias, trocando água, se for necessário. E a gente, com essa semente, que é um alimento vivo, né? A gente tem alguns pratos que são de alimentos vivos, né? Essa é uma salada viva, que não vai ao fogo. Começa a germinar. Como você fazia o pézinho de feijão, né, quando eu era criança? Na escola, exatamente. Como é que as crianças faziam isso aí? Faz, faz. Outro algodão, né? Faz. Angela, a gente sempre pede para alguém trazer um livro, ou indicar um vídeo, enfim, alguma referência sobre culinária, sobre saúde, enfim. Você trouxe para a gente o que aí? Olha, eu gosto muito desse livro, que é Lugar de Médica na Cozinha. Acho fantástico. Ele explica muito a base dessa culinária vegana. Explica todas as vantagens que a gente tem de ir eliminando carne. Além do impacto ambiental, ele diz o impacto que causa no organismo, assim, no que concerne a rim, fígado e alergia, sobretudo, que é uma questão moderna. Então, eu gosto muito desse livro. A gente tem alguns livros de culinária, a gente sempre está comprando livros de culinária. A gente tem os livros de Belagio, a gente tem os livros de uma cozinha, de um restaurante que tem celeiro no Rio, que é muito legal. Bom, então, agora que a gente já bateu esse papo, vamos terminar, né? Porque daqui a pouco está chegando a galera para comer. É. Daqui a pouco a gente volta. E agora a gente vai comer aqui Angela, Mari, Maristela, Denise, o time que botou a mão na massa e a gente vai meter agora o gato na boca. Um abraço, vamos pra cima. E agora a gente vai comer agora o gato na massa e a gente vai comer agora.